Eu sou um filho invisível de Paris. Meus pais são imigrantes e eu sou bem menor que os outros. Eu sobrevivi ajudando meu pai a cartar lixo e vendendo pra reciclagem. Meu pai, que saudades do meu pai. Ele partiu quando eu tinha 11 anos. Ele não me viu ser reprovado 8 vezes nas peneiras do meu primeiro clube. Ele não me viu tentar e tentar repetidas vezes e falhar no meu sonho de se tornar um jogador de futebol profissional. Eu era tão melhor que os outros, mas eu era menor. Não importava o quanto eu fosse melhor, eu sempre era excluído e reprovado por ser o menor. Então, se meu tamanho não me deixaria ser jogador, eu precisava de um plano B. Meu plano B foi estudar, me formar. Ah, eu não te contei. Eu sou contador. Eu seria um filho invisível de imigrantes em Paris. Só que apesar de ser o menor, como eu te disse, eu era o melhor. Se lembra disso? E por ser o melhor, eu consegui dar início ao meu sonho. No modesto Caim, mas que pra mim teve uma importância gigante. Foi o clube que me permitiu mostrar ao mundo o quanto eu merecia estar ali. Sabe, na faculdade eu aprendi muito sobre custo-benefício. E eu prometi que eu sempre sairia barato pra qualquer clube. Porque eu valeria por 3, 4 jogadores se fosse necessário. Você não vai fazer gol no meu time sem suar. Não, não vai. Porque na hora de defender, eu vou estar na direita. No seu ataque pela esquerda, eu vou estar lá. Não pense que você vai atacar pelo meio, porque eu vou ser dono do meio campo. Eu vou agredir o seu time com um contra-ataque rápido. Eu vou conduzir meus companheiros e vou morrer e matar por eles. Porque eu sei da luta deles. E você nunca vai me ver pequeno em campo. Eu estarei por todos os lados. Gigante. Eu sou N'Golo Kanté. Eu fui contratado pelo Leicester por 8 milhões de euros. E fui campeão da Premier League em 2015 e 2016. Sendo uma peça fundamental pro time. Eu fui contratado pelo Chelsea. Um dos maiores clubes do mundo por 32 milhões de euros. Vai. Eu sinto muito que você não estava aqui pra ver. Mas em 2016 e 2017, eu fui campeão da Premier League novamente. Só que agora foi pelo Chelsea. Um dos maiores times do mundo. Só que dessa vez, eu fui o melhor jogador da competição. Da maior liga de clubes do mundo. A Premier League. Eu fui o melhor, pai. O melhor. Eu lembro em 98, quando a França foi campeã do mundo. Eu lembro do seu sorriso, pai. Me lembro das pessoas comemorando na rua. Me lembro do quanto tudo era difícil. Mas o futebol me fazia sonhar. E em 2018, pai. Eu espero ter feito muitos outros meninos sonharem. Eu fui campeão da Copa do Mundo com a seleção francesa. Eu dei a vida em campo, pai. E eu fui campeão. Eu levantei o troféu. Eu imagino a felicidade no rosto de tantos e tantos invisíveis no país. Eu fui eleito o melhor em campo em dois jogos das semifinais da Champions League. Eliminando o poderoso Real Madrid. E hoje, pai, eu me levanto e estou pronto para enquadrar qualquer adversário. Ninguém olha para mim de cima para baixo. Porque eu sou gigante. Eu sou o seu filho. Eu sou o filho da França. Eu sou o filho do futebol. Sou um filho da vontade. E um filho da vitória e dedicação. Eu sou o ingolo canteiro. E eu não sou mais um invisível.